Bom, a gente está aqui com o Eric Santos, co-fundador e CEO do Resultados Digitais Startups de Florianópolis e um dos maiores especialistas em Startup Growth Hacking que eu conheço. Obrigado pela presença, Eric. Obrigado, Leo. Parabéns pelo formato novo também e pela iniciativa toda. Legal. Eric, como é que você está vendo a evolução do Senado, do ecossistema de empreendedorismo digital do Brasil? Eu falei até rapidamente no início do painel nosso ali que um evento como esse, 5, 6 anos atrás, era inimaginável. Então a gente está vendo uma maturidade muito maior, muitos mais empreendedores, uma maturidade maior de todo mundo, de uma forma geral. E aí, obviamente, os outros players do mercado também, do ecossistema, fornecedores, investidores, mídia apoiando. Então eu acho que está num caminho bem bacana e eu fico impressionado a cada ano a evolução que isso está acontecendo aqui no Brasil. E você que é um empreendedor que está tocando também uma operação com rápido crescimento, quais os grandes desafios você vê de mercado aqui no Brasil nos próximos tempos, Eric? Eu acho que, numa forma geral, a gente tem que abstrair um pouco de desenvolvimento do Brasil como país, assim, economia como um todo. Eu acho que os empreendedores conseguem crescer, independente de como a economia está crescendo, deveriam crescer, né? Mas o desafio que a gente tem, para mim, ainda continua sendo principalmente o mesmo desafio que a gente tinha 5, 6 anos atrás, que é encontrar mercado para as soluções que a gente está criando. Porque, muitas vezes, a gente, como empreendedor, acaba tendo uma ideia muito bacana de produto e não acha alguém que compre aquele produto, ou pelo menos que compre em escala. Já melhorou muito a cultura, a forma de fazer, até o nível de maturidade do próprio cliente. Quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa pessoa jurídica, já é mais comum as empresas comprar em uma startup, o que não era há tanto tempo atrás. Mas, ainda assim, esse desafio está aí na mesa, né? Então, o pessoal tem que olhar com carinho aí, porque, senão, pode investir uns bons anos aí de trabalho e dar com os bolos na água. E, Eric, como que você vê, num evento como esse, no Case, esse intercâmbio, essa participação de gente de fora, como o Samir Patel e outros, vindo trazer conhecimento e trocar conosco? Ah, eu acho essencial isso aí. A gente fala muito de Vale do Silício, Vale do Silício, aqui e ali. Tem vários elementos que lá não são replicáveis, né? Que são até exclusividade dentro do próprio Estados Unidos. Mas eu acho que uma cultura de lá que a gente consegue, sim, replicar é a cultura de compartilhar conhecimento. E a gente tem... é um músculo, né? Eu tenho que treinar, treinar, treinar. E é bom trazer gente de fora, como eles, que vem do Vale direto pra cá, porque dá um choque também. Então, vários anos na frente do que a gente tá fazendo aqui. E a gente consegue ter um parâmetro diferente pras coisas que a gente tá fazendo. Então, é muito legal que agora a gente começou tendo esses eventos aqui no Brasil. Também os caras que são referência lá fora. Não é qualquer gringo também que tá chegando aqui e falando. É o pessoal que é referência lá fora, que tá vindo aqui e tá falando coisa bacana. Legal. E pra finalizar, você como empreendedor, quais os desafios a resultados digitais pra 2015? Tem um monte, né? O pessoal vê a pinga que você bebe e não toma o que leva. Mas, assim, o desafio nosso maior é continuar crescendo no ritmo que a gente tem crescido. E aí a gente tem um desafio de operação mesmo, né? Pessoas, contratação, estratégia, processos. Então, o grande desafio nosso, no meu papel como CEO, por exemplo, é continuar trazendo gente bacana, gente talentosa e capacitada pra levar a operação pro próximo nível. É isso aí, Eric. Obrigado. Continua a trajetória de sucesso e obrigado pela presença. Obrigado, pessoal. Obrigado.